É com satisfação que volto a essa tribuna, desta feita, para trazer boas notícias para o povo do meu Estado, o meu querido Ceará. Semana passada, o governador Cid Gomes anunciou, e estávamos presentes, que nós conseguimos mais uma grande vitória em prol da melhoria das condições de vida da tão sofrida gente do meu Estado, o Ceará. Recebemos com alegria a visita do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, para a assinatura do termo de compromisso para o projeto de execução do chamado Cinturão das Águas do Ceará, conhecido como CAQ. A partir, Sr. Presidente, da formalização desse termo, será possível a realização da licitação do primeiro trecho da obra, que terá a extensão de 150 quilômetros e vai do município de Jati até o Rio Cariúz, na região sul do meu Estado. A partir dessa formalização, a previsão é de que o primeiro trecho, que custará cerca de R$ 1,5 bilhão, sendo que R$ 400 milhões oriundos dos cofres do governo do Estado e R$ 1,1 bilhão oriundos do governo federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Sr. Presidente, esse projeto tem uma importância muito grande para o meu Estado, pois, uma vez implementado, garantirá segurança hídrica e que será um Estado daqueles que tanto têm sofrido com a questão das secas, será um Estado com segurança hídrica assegurado. Seguramente, o governador Cílio Gomes caminha para estancar de vez a miséria decorrente da falta de água e avançará cada vez mais na melhoria da qualidade de vida da nossa gente tão sofrida. Como parlamentar, tenho, desde quando era deputado federal, contribuído na questão orçamentária para que a segurança hídrica do meu Estado possa acontecer. Tive o privilégio de, como relator de integração nacional, relatar essa importante matéria do chamado Cinturão das Águas. Com a nossa ajuda e o nosso esforço, conseguimos que esse investimento de R$ 1,5 bilhão possa ser assegurado para que o governo do Estado possa realizar essa importante obra para todos os cearenses. Esta ação integrada entre o Legislativo e o Executivo, tanto federal como estadual, expressa o quanto queremos resolver de vez o problema da falta de abastecimento de água, principalmente na questão da água.